Foi o Brasil. Tinha um reino de janeiro. Oi, gente! Vocês vão sair no meu daily. Olha lá. É o que? Smack Checklist? Smack Checklist? Hello, os participantes do Smack Checklist. Não pode publicar, senão tem gente que não apareceu ainda. Calma! Só vai no dia que apareceu. Ah, tá bom, meu amor. Não é ao vivo. Então vocês já sabem de tudo que aconteceu aqui. Eu tô fazendo propaganda. Se a coach quiser me patrocinar... De novo, de novo, de novo. Um beijo pro boy, Marcio. De novo. Beijo. As três duas. É bom me dar um... Gente, o que é isso? São Paulo e Minas Gerais. E aí, Thaís? Comprime. Tudo bom? Oi, querida. Gente, eu não sou a Thaís do The Voice. Thaís do The Voice, ela usa maquiagem. Ela toma banho, tá? E ela é maravilhosa. Não sou eu, querida. Ô, gente. Agora... Não, peraí. Não, desnecessário. As pessoas me veem com aquele penteado global. Aí agora veio o velho puro do satanás. Ninguém te viu, né, louca? No aeroporto. Não, no aeroporto ninguém me reconhece, não. Já, olha, aquele ali já peguei, ó. Mostra aí. Ai, meu Deus, qual? Mostra aí. Gente, o que é isso? Já pegou ele. Gente, estamos aqui com a Niki, que não é a Niki Minaj, mas ela é a Niki Valentine. Gente, eu sou toda cagada. Niki, quando eu estiver dormindo, não... Don't wake me up, ok? Jamais. Jamais, don't wake me up. Niki, fala assim, vamos fazer... Peraí, Camila, eu tô fazendo entrevista. Dá pra você... Dá uma maneirada, por favor. Niki, qual foi a sensação de ter 25 cadeiras olhadas pra você? 25? É que as outras eu não vi, mas foi bem legal. Você é um pouco cego, hein, amiga? Virou 25, não. Eu sou milky. Ingressa pra ela aí, ó. Então, daqui. Você é milky. Eu ainda não tenho acessórios. Vamos lá. Meu Deus, gata. Gente, o que que é isso? A atriz pornô aqui, beleza? Obrigada. Sensualidade total. Entendeu? Niki, você não vai mais responder? Então, foi... Tá bom, valeu, tchau. Adorei. Segunda entrevista do dia, a gente tá aqui com o geninho logo. Ô, que que que... A gente aqui tá com ele, que roubou meu ukulele. Fala, galera, tamo junto, tamo junto. Que que é isso? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. É o que? E aí, amor? Ignorou. É o que? Roubou meu ukulele, que que é isso? Gente, você sabia que eu falava em kulele? Eu não falava o... Amiga! Eu sei. Vai censurar isso aqui, viu? Kulele. Eu falava kulele, mas gente, eu não sabia. Aí, quando eu vi você, eu falei, nossa, vou procurar um desse, porque, tipo, deve ser muito legal. Aí, eu procurei kulele. Aí, não tinha. Kulele. Tem um brother que chama... Kulele. 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 O kulele. Já achei que era só palhaçada. Gente, ela tava fazendo assim, a mordida sexy. Vai, continua. Sessualidade, gente. Tá, tá, tá. Sessual. Vem cá. Oi, amor. Marina, vem cá. Qual foi a sensação, brincadeira, que eu vou fazer travesti com você? Travesti? Morena. Quê? Marina. Marina. Morena. Marina. Morena. Me pinta. O que é isso, gente? Eu que? GIF? Tá repetindo, amiga. Não, tá, vai dar. Não é GIF, é GIF. Pra você que não sabe o que é GIF, é GIF. Eu agora me enrolei um pouco. Ai, me ficou tímida. Olá! Olá, pessoas! Eu quero ensinar vocês hoje a fazer um bolinho de cenoura. Eu quero ensinar vocês como se faz o bolinho de cenoura. É muito fácil. Com cinco minutos você consegue fazer um bolinho de cenoura. Você vai pegar três cenouras, colocar dentro do bolinho e colocar no micro-onda. Fica ótimo. Bota três minutos, é uma delícia. E não faz mal, não tem glúten nem lactose. Tem beta-carateno que tem na cenoura. O que é que é isso? E tem ômega 3, Araci. Isso mesmo que você ouviu. E se você comprar três cenouras agora, você leva de graça uma top term. Uma yoga term. É, Ayrton, agora pede seu voto. Gente, por favor. Poxa, todas as crianças do mundo, poxa, vota em mim. Eu nunca te pedi nada, telespectador. Então, ó, vota em mim, cara. Eu te amo. Vamos falar do super-estado. Quando a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that out. Bom, agora é a Thaís. Vamos dar um rolê aqui no camarinho dos bois. Vamos lá, abre aí, Thaís. Lembrando que eu amo o meu boy. É, lembrando que ela amo o boy dela, tá? Meu boy dela. Boa noite, tudo bom? Vem cá, William Samba é cowboy. O que é isso, gente? Opa, gente, não muda. Vamos viva aqui, calma aí. Não vai, tá descartada. Agora eu sou um novo estilo, eu vou cantar. Boeira. O que é que eu vou fazer agora se teu sol não brilhar por mim? Maravilhoso, Cidade de Negra tá perdendo, hein, querida? O Rapa. Agora Cindy Lauper. Cindy Lauper. O que é que eu vou fazer agora?